Caramba! Oh, abraçou! Ei, quem tá falando aqui é o Tetraplástico mais sexy do Brasil e estou passando pra avisar que esse vídeo são os carros mais raros que a gente já gravou na história da vida da Europa. Obviamente é a parte 1, se vocês quiserem parte 2, vai lá no comentário, assiste o vídeo até o final e por favor, comenta qual carro mais raro que você acha que tem nessa compilação que a gente fez pra você. Rapaziada, vocês se mandam muito mais o dia do que o Internato, eu se diz irmão quantos tem no Brasil, eu não faço ideia, é só pra eu aprender. Rapaziada, só pra vocês não entenderem, não é o mesmo vídeo, a gente tinha que ver o outro lado da avenida e aí ele passou de novo. Оn Fórmul na imprensa após 30, 30, 30, 30 E nada do ex. É acaba falando resistant Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, parte roxa. Caralho. Porra, brandão. Porra, brandão. Que absurdo, velho. É mais vento que sua traseira, Jafa. Ah, eu não acho, não. Não é bom, brandão. É a tomada. É novo, cachorro. Caralho. Difícil. Olha, você também é época, hein? Oh, é escrito Porsche ainda, velho. Olha, ó. Oh, delícia. Oh, delícia. Oh, delícia. E os caralho. E os caralho aqui passaram a vincente juntos. Tem um monte de promoção, mano. Esse site dá pra você ver. É só colocar ali. Escolher o pneu, tem cupom lá. Então, coloca Dub. Já era, já entra. Tá na hora. Que bagulho louco, né, velho? Assume. Nossa senhora. Só que assim, o boi é que o dono sabe. E tomar pau pro meu Jack. E aí, Dono? Caralho demais? Da hora. Qual é a sua dificuldade de ter carro normal? É verdade. Um Subaru com motor V8. Aí pega um 240 e coloca a frente S14. Jota. Ah, negócio de lazer. Problema, né, velho? Ele é diferenciado. É 70 horas, né, velho? É um Jota ou dois Jota? Um Jota. Um Jota. Esse é o ronco do Veloz, né, velho? É. Tá ligado, né? Que o cara anda de highline, mas o ronco é um Jota. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Que da hora, velho! Que da hora, velho. Que da hora�uma. Ahas é assim falsa moita. Mas que do Flá— Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E esse, qual que era o vermelho? É o Ferrari, né? É, na verdade é a Ferrari Uma parceria que fizeram com a Volkswagen E com a Kia Não dá pra pegar a testa roça Não sei o que lá Nossa Olha que coisa linda, véi É um Opala, hein? É um Opala 2007 2007, tá Ai Não, mano Não 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 O que é? Ó, Vian! Que estranho! Cadente? Cadente! Que arcaia! Que arcaia! Que arcaia! Que arcaia! Tô maldão! Você escolheu o lugar errado! Música 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 Música